Galera, antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês irem ali na aba comunidade do canal, vou deixar o link na descrição de uma postagem que eu fiz, eu quero que vocês vão lá e votem em qual data você prefere o evento ao vivo do Fortnite. O evento, ele acontece numa segunda-feira à tarde e tem muita gente reclamando, então vota lá, quem sabe a Epic não muda a data do evento pra sábado novamente. E a segunda coisa que eu queria falar é que eu estou postando vídeos numa nova plataforma chamada COS TV. Lá, qualquer interação que você tiver no vídeo, seja um like, um comentário ou se inscrever no canal, te rende dinheiro. E eu estou postando lá alguns vídeos, repostando uns vídeos antigos e postando vídeos novos antes. Então se você quiser conhecer a plataforma, dá uma passada lá, quem sabe é legal pra mim e pra vocês também, beleza? Então o link da postagem da comunidade e o link do meu canal na COS TV estão na descrição, passa aí e dá uma olhada. Compilation dos maiores rages do Fortnite. Tem gente quebrando as coisas? Eu quero ver gente quebrando as coisas. É só um joguinho, cara. Que isso? Tá travando tudo. É meu PC, certeza que não é o vídeo agora. Trava não, hein? Rolês. Ah, ó o setup do cara. Dá pra ver que ele é rico já. Ele quebrar um tecladinho não faz diferença pra ele. Ó, ó, respira fundo. Eu já dei um rage quase assim jogando COD, velho. Bem quase. Mas nunca quebrei nada. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer aqui, mano. Eu quero jogar um... Sim, 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 sim. El dance, vocês estão todos um dance-dork. Com as imagens de estilos. Estou gastando seu filho, mano. Não é gringos, está gastando sua vida. El, meu d***, mano. Sua vida toda é um f*** de El, mano. Menos mal que eu ouviu porque eu ouviu um disparo e pensava que eu ia parar. Ah! Essas pessoas são esquisitas, né, velho? Vai morrendo antes do Natal. Não vai ver Papai Noel. What the f***? O cara fuçando a bica. Que isso? Done. Done. That's the end of the stream. Done. I can't. I... Done. O cara com a cara de zen, tranquilidade, paz. Ah! O cara chorando, velho. Porque morreu no joguinho online. Ah, não. Ah, não dá, velho. Se vocês tivessem mandado isso como o Tent não rir, aí eu não riria. Para quem joga competitivo, deve ser... Ele é inteligente. O que ele fez? Ele pegou a garrafinha. Porque sabe que é algo que não quebra. Bateu na mesa. Que sabe que não vai dar nada. Olha o mesmo cara. Esse cara é pistola. Tá drangando. O cara ficou possuído. Nossa, eu, se eu fosse pai, virava um pau. Você vai quebrar as coisas que eu te dei, moleque? Tá maluco? Eu ia preso, né, mãe? Mentira, não bato no seu filho. Ah, isso é muito bom, velho. Ah, isso é muito bom, velho. What the fuck, mano? Será que se eu fizer isso eu fico famoso? Confesso que eu já tive vontade de dar uns rage no forte, mas eu não sou de quebrar as coisas. Porque eu sei que foi caro e eu... Na verdade, nem foi caro. Às vezes não é barato, mas eu não quero quebrar os negócios que eu tive sacrifício para comprar. Eu quero ver esse cara quebrar o teclado de novo. Ui, doeu. Se eu fosse rico, eu já tinha jogado uns controles na parede, confesso. A cara do moleque, tranquilidade, os 11 anos da vida dele. Isso dá um ódio. Já, eu confesso que eu já quase fiquei puto com isso. Você fazendo stream e os caras te trollando. É foda. Mas engraçado, os caras falando em russo. Daqui a pouco alguém arranca uma dose ali e está dando tiro no... A menina não está entendendo nada. A menina, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Opa! O cara deu um soco e revelou a cara, né? O mesmo cara, pistola. O boi. Vamos chamar ele de boi. Podia chamar ele de touro, mas de boi é mais engraçado. Esse cara é aquele maluco lá, como que é o nome dele? Do COD, que dava rage em tudo, jogava os controles na parede. Um cara do COD lá. Oh, meu Deus, como que é o nome? A cara do miliante. Olha a cara dele, de... Ai, meu Deus, não dá. Ele já está puto, já. Ele já começou a dançar, já estava pistola. Caiu da... Ah, o cara é bandidão. Ah, não dá, velho. Ah, eu vou chorar. Cheguei agora, você já fez os reacts do Fort Flix. Ainda não, esperando ele lançar o vídeo de novo lá. Olha lá. De novo o cara da garrafinha. Ih, quebrou. Agora ele foi ousado. Agora ele não aguentou. Olha o calango. Vai dar soquinho na parede também, daqui a pouco. Ah! Ah! Por que? Não! Caramba! Ah, o mesmo cara, de novo. Ele é o do grito. É o que chora. Ele é o maluco, ele já está com cara de pistola, já. Ele tem a linha minha lá atrás. Ele desculpa. Ele é o maluco. Positiva. Ah, esse CG eu já dei. Ah! Ai, vai doer Teclado tá inteiro, teclado é bom É o cara da garrafinha de novo Meu Deus, velho Por isso que eu não sou pro player, porque deve dar um ódio A parede do cara do boi tava quebrada? Nossa Deu soquinho na parede, certeza Não quebra o setup, tá com o headset do PewDiePie ali, velho Quebra qualquer coisa, menos o setup Você não tem construção, fi É a minha garrafinha de novo Ui Cara, deve ser muito engraçado O que? O que? O que? Ah, não Opa É o mesmo cara de novo Agora ele quebrou o teclado O teclado é muito bom, velho O cara já maiou o teclado umas 32 vezes e ainda tá inteiro Ele se sentou embaixo Esse cara é famoso, já vi ele Você não tem dança comigo, você literalmente é tão ruim Eu só sei que você é ruim porque você literalmente está tirando o jogo Você não parou o movimento porque você teve um golpe Você não parou o movimento porque você teve um golpe O que? É isso? É isso? Você vai morrer agora? Você vai morrer agora? Ele está f****** levitando É isso que é o hype Mano, esses caras são peças extremamente de f*** Eu sei Ah, esse vídeo foi muito bom, velho Oh, você deveria ter mandado isso antes Ai meu Deus do céu Tchau Tchau